Comprar um talista aí, ô, tal, ô, ô, top sword, faz parceladinho, carnezinho na amizade, hum, 750 e 10 vezes, quanto que você, você tá falando sério você vai vender sua conta, por si sim, por quanto, pra você eu faço, mas em 720 mil vezes, recebe uma oferta de 70k, doll, é doll, né, tem que ser, né, não sei se é true, ah, tua conta é muito forte, né, cara. Três itens épicos já é absurdo, né, já é muito bom, skillzinha zupada, nananã, muito, very, very strong, o codex tá bem, ele é 122, codex tá 760, muito forte, muito forte, muito forte, imagina a do cyber então, muito forte, da hora, ô, vaninho, mas, mano, você vai vender por quê, você vai parar de jogar, velho, ô, top sword, mas eu vou te falar uma coisa pra você, cara, Você vai vender tua conta aí, eu acho que você vai se arrepender, porque, cara, não tá tendo conta tão forte, tipo assim, tem contas muito fortes, mas não tem conta tão, 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 ó, enquanto faz isso aí, vamos dar uma olhada aqui, ó, ó, pay, 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 ó, tipo assim, se você vender a sua tal risk, você vai ter que comprar essa aqui, ó, não é que é ruim, mas, pô, né, Essa arqueira tá abaixando, aqui tá abaixando também, ó, dois itens lendários, você tem três, né, tudo upado, pet tem, pet você não tem, né, também, né, tá, construção nossa, tá no 13, codex aqui tá 640, 660, 770, manutenção de mega, é caro, pô, mas depende de quanto tempo for, parar um mês, beleza, mas parar uma semana, vale a pena deixar com o serviceiro, eu acho, 118, 193, liro, liro, muitos tonks, cara, essa conta, essa conta tava a vender esses tempos, eu tenho certeza, mano, eu lembro, ó, essa conta foi vendida recente, certeza, certeza, ou o cara tirou, né, vamos ver, Average Price, o cara tentou vender, não conseguiu, mano, não é possível que vai ter outra conta que vocês mesmos do e-pet, tá ligado, entendeu, o cara tentou, o cara vendeu, mano, O cara tentou vender, né, o Charo tava nos 45k, ah, dá o preço que quiser e paga quem quiser, né, aí, ó, o codex dele é muito bom, 700 e pouco, mano.